Ah, com certeza. No primeiro lance do jogo, o Gabigol já chegou chutando a bola em mim. Eu acho que ele não entendeu muito bem o que eu falei no meio de semana, porque logo depois que eles fizeram o primeiro gol, ele veio falar que eu escolhi o favorito errado. Acho que ele não entendeu muito bem, eu falei por tudo que estava acontecendo. Nosso time não fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente conseguiu encaixar o nosso jogo. Salve, salve família. O Flamengo perdeu mais uma decisão no comando do Vitor Pereira. Dessa vez foi a vez do Fluminense levantar a Taça Guanabara. Durante o jogo ouvi muita confusão e Felipe Melo foi expulso, tudo por conta de alguns empurrões que ele deu nos jogadores do Flamengo. Isso revoltou bastante o jogador que demorou para sair de campo. Após o jogo ele deu entrevista e explicou o seu ponto de vista. Bom, eu acho que muito, assim, quando eu faço qualquer tipo de situação, cai como uma bomba, né? E as pessoas compram isso. Todo esse problema começou porque o atleta do Flamengo, ele chuta o atleta do Fluminense. E logo o outro atleta do Flamengo quis começar a cantar de garle, a brigar e eu cheguei empurrando. Confesso que eu empurrei sim o meu adversário, mas não para expulsão, né? Eu não agredi o meu adversário. Então, assim, eu acho que para um jogo tão importante como é o Fla-Flu, também a grandeza dos dois clubes, o mínimo é colocar um árbitro preparado, né? E também o pessoal do VAR, né? Haja visto que o VAR tinha esse poder de voltar, né? Mas enfim, já ganhamos, graças a Deus. Pude ajudar, para ser bem sincero, eu vejo o Flamengo um dos maiores times que tem no continente, né? E não creio que nós éramos favoritos. De verdade, não creio que nós éramos favoritos. Sim, existe o respeito. Eu acho que tem que existir o respeito mesmo, porque nós somos Fluminense, né? Mas eu não gosto de colocar favoritismo em clássico, porque clássico tudo pode acontecer. Eu já joguei clássico, eu não era favorito, e acabei vencendo. E já joguei clássico, porque as pessoas não se colocavam como favoritos, e acabei perdendo. Então, assim, clássico, não tem favorito, jogamos, conquistamos dentro do campo, e agora é continuar trabalhando, porque domingo já tem outro jogo importante. Quem também deu entrevista foi o Everton Cebolinha, que marcou o primeiro gol do jogo. Ele falou sobre a derrota e sobre o trabalho que o Vitor Pereira vem tendo no Flamengo. Se liga aí. É, Everton, o Rodrigo Caio, agora na saída do campo, falou que em algum momento as coisas vão melhorar. Hoje a torcida cobrou bastante, principalmente diretoria do Flamengo. Quando que realmente as coisas vão começar a melhorar? O que está acontecendo? Por que você pudesse falar, o que realmente está acontecendo? Porque o resultado não vem, e já é a terceira taça que o Flamengo vende? A gente ficou muito chateado pelos resultados negativos, né? São quatro decisões que a gente acabou não obtendo êxito em nenhuma. A gente tem que se calar agora, trabalhar, trabalhar. Fizemos um excelente primeiro tempo, infelizmente na segunda parte não conseguimos manter. Mas é como eu falei, é trabalhar no dia a dia, consertar os erros e ver o que está dando errado para colocar em prática. Porque a gente sabe da cobrança, a gente entende a cobrança também. Nós também temos essa auto-cobrança consigo mesmo, então a gente tem que colocar em prática logo no domingo, que é mais uma decisão. Everton, o time entrou muito transformado hoje, né? Por opção e também por necessidade em alguns casos, assim. E no primeiro tempo jogou muito bem. Qual que era a intenção, de que até que forma você acha que isso influenciou no bom desempenho no primeiro tempo? E de repente não tão bom no segundo, ou você acha que não é por aí? O professor cobrou muito da gente a intensidade, né? No primeiro tempo a gente conseguiu colocar essa intensidade em prática, principalmente marcar na saída de bola do Fluminense. A gente sabe características do time deles, né? Um toque de bola e a gente conseguiu marcar bem. Infelizmente na segunda parte não conseguimos ter a mesma volúpia do primeiro tempo e acabamos tomando gol e ter algumas jogadas isoladas, né? Mas como eu falei, trabalhar, trabalhar e ajustar aí porque domingo já tem mais. Everton, quando o Vitor chegou hoje no estádio, ele dá entrevista e diz que era a melhor opção que ele tinha para o jogo de hoje. Mas não ficou claro para a gente se era a melhor opção, levando em consideração questões físicas? Porque no fim de semana já tem uma semifinal, se era a melhor opção para jogar nesse esquema que foi o esquema de hoje. Eu queria que você falasse o que você puder do que ele passou para vocês em relação à escalação do jogo. Durante a semana ele procurou deixar todo mundo apto, todo mundo preparado. No último treino também ele treinou todo mundo nesse mesmo esquema aí. A gente não sabia qual formação ele ia jogar, no caso quais jogadores, hoje ele nos informou ali. Mas ele tem trabalhado todo mundo, ele tem passado isso, ele tem as ideias dele, a gente está convicto das ideias dele. A gente está tentando colocar em prática o mais rápido possível para obter os resultados. Mais duas ou o que? Mais duas. Como é que você, particularmente, está se sentindo fisicamente, mas por que existe uma queda de rendimento da parte física do Flamengo, principalmente no segundo tempo das partidas? Acho que se você olhar a nossa intensidade no primeiro tempo, talvez seja por esse motivo. Fomos uma equipe muito tensa. Talvez se olhar o nosso GPS na primeira parte, é bem elevado. A gente jogou muito, batalhou muito, marcou muito. Infelizmente, não conseguimos manter essa pegada, mas como eu falei, trabalhar, ajustar, fazer, ficar dando errado, ver onde estão as falhas para o mais rápido possível poder resolver. Mas e aí família, por quanto tempo você acha que o Vitor Pereira vai continuar no Flamengo? Na minha opinião, é só questão de tempo até ele ser demitido. O time não joga bem de jeito nenhum com ele. E sempre que vai para uma decisão, acaba pipocando. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like e inscreva-se no canal, porque aqui eu trago todas as atualizações do futebol. Muito obrigado, tamo junto e até o próximo vídeo.